Prontinho pra cobrança nesse canteio Cruzamento na segunda trava, olha o Rodrigo! Gol! Do Vasco! Rodrigo de volta ao time E volta em grande estilo o zagueiro vascaíno Cruzamento no Max Rodrigues Na pequena área praticamente subiu Rodrigo E subiu cabeceando como manda o figurino É de cima pra baixo Pra dificultar ainda mais pro Edson Vai no ângulo do goleiro do Icasa Com 16 minutos